Salve, salve galera! E aí, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada. Hoje a gente vai mostrar um carro que parou a internet, que parou o Instagram. Quando esse carro saiu, parou tudo, bugou a mente de todo mundo. É o Jaguar, o Jaguar XE do Santarém, do Felipe Santarém. Bicho, o carro fora da curva, o carro tá top e eu vou mostrar pra vocês isso agora. Cara, já se inscreve no canal, já dá o like aí no vídeo e vamos que vamos, vamos embora! Fala galera, meu nome é Felipe Santarém, tenho 23 anos, sou empresário e sou o dono do Jaguar. Mais ou menos há um ano atrás, eu já tinha visto dele e fiquei doido nesse carro. Aí um dia eu ia andando de caixa com um amigo meu, ele me ofereceu esse carro, perguntando se eu queria comprar. Eu falei que no momento não tava podendo, mas que daqui um ano, se ele voltasse a falar comigo aí sobre esse carro, se tivesse a venda, eu poderia ser que eu negociava ele. E deu certinho, passou um ano, eu tava procurando um carro pra comprar, ele falou comigo que tava a venda do Jaguar e deu certo. Aí eu peguei, tava com um dinheirinho sobrando aí pra pegar um carro, peguei dele, já pensei no projeto dele montado, que não tem nenhum no Brasil, não cheguei isso nenhum, pesquisei tudo, nenhum montado. Só com rodinha pá e nenhum com suspensão e tá aí, deu no que deu, o Jaguazão ficou esparradíssimo. É um Jaguar XE, R Sport, 2016, motorzinho em 4 cilindros, 2.0, turbo e eu fiz algumas modificações nele. Ele tá remapeado, tá no Stage 1, tá com filtro esportivo e mais pra frente eu vou querer fazer Stage 2 e botar Dom Pipe, fazer uns escapamentos em massa nele. Ele tá com suspensão A, da Castor, a Red Black, cilindro, bloco, tudo da Castor e amortecedores e bolsas da Surface. As rodas são a Aru 20, da Giovanna, tá lá 10,5 traseira, 9 dianteira e o Jaguar tá legalizado. E aí galera, já tive um pouquinho de carro aí montado, mas o que eu mais gostei até o momento tá sendo esse. É, tive um Jetta 2.5, 2008, quando eu tinha 18 anos. É, rebaixado na Zaro 20, aí infelizmente emprestei pra um amigo meu, ele acabou capotando o carro. Então, mas acontece, bola pra frente. Tive Range Rover Evoque nas 22 rebaixada, tive C250 Mercedes, Aru 20 rebaixada. Tudo era fixa, nenhum era, chegou a ser A, esse tá sendo meu primeiro carro na suspensão A. Tive BMW 428, conversível, montada também nas Aru 20. E é isso, mas o que mais me surpreendeu mesmo foi o Jaguar, pra mim é um dos mais top. Tive Volvo também com Aru 19 rebaixada, um carro assim, não dá pra ver muito. E é isso. E o que eu tenho pra falar também é pra vocês acreditarem no sonho de vocês. E só a gente mesmo pode realizar nossos sonhos. Eu era doido nesse carro e tá aí, hoje eu tô com um sonho realizado. E mais pra frente aí é outro sonho e sempre penso positivo. Tudo na minha vida eu penso positivo, tudo, tudo mesmo. Só positividade. E é isso galera, tamo junto. E é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Se inscreva lá no canal do meu parceria, Nave de Quebrada. E siga lá meu Instagram, Felipe Santarim. Beleza? Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma